A 13 de Maio, na cova da iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. A 13 de Maio, na cova da iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. A 13 de Maio, na cova da iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. A 13 de Maio, na cova da iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. A 13 de Maio, na cova da iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. A 13 de Maio, na cova da iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. A 13 de Maio, na cova da iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. A 13 de Maio, na cova da iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. A 14 de Maio, na cova da iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. A 14 de Maio, na cova da iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Nos há de salvar Olhando para o céu O texto rezava Joelhos no chão Joelhos no chão E a Virgem chorava Olhando para o céu O texto rezava Joelhos no chão Joelhos no chão E a Virgem chorava A 13 de Outubro Foi o seu adio A Virgem Maria Voltou para o céu A 13 de Outubro Foi o seu adeus A Virgem Maria Voltou para o céu Olhando para o céu O texto rezava Joelhos no chão Joelhos no chão E a Virgem chorava Olhando para o céu O texto rezava Joelhos no chão Joelhos no chão E a Virgem chorava O texto rezava O texto rezava E a Virgem da Virgem Ofeldes no chão Ar teus Imagina E a Virgem da Virgem O texto rezava Peçam Álvaro A Virgem e lá foi o coa O texto reú chamado